Fala aí Platina, cê tá bom? Bem, o Alpha voltando aqui pra terminar o raid, galera, e olha só, o Platinocs ficou online, bem, na verdade não sei se é o Platinocs ficou online ou se é um rato, né, bem, um ladrão de loot, Platina, tô chegando, vem, tê 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 tê, tomou 25, 67, não morreu, meu Deus do céu, chuva de 25, o que fizeram com esse aqui, meu Deus do céu, last day bug, dá dano, mas não dá dano ao mesmo tempo, Nossa Senhora, meu Deus do céu, morre logo antes que o coração do Alpha sai pela boca, Platina, respeito ao Alpha, e aí, um desse, ele fica aí de 4, enquanto ele fica aí de 4, vou fazer o que? Vou terminar de raider a base dele, né, bem, porém, eu acho que não é o dono da base, galera, Porque senão ele não teria, é, deixado essas portas abertas, né, teria pelo menos, é, fechado essas portas, né, tropa, como ele não fechou, não fez nada, é, então eu acredito que ele seja, bom, ou ele acabou de chegar também, né, tropa, porque o loot tá tudo aqui, não quebrou o loot nenhum, ou ele tava mexendo, é, as tropas, certeza, ele tava mexendo no, 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 nossa, não tinha nem matado os caras, galera, agora que eu tô vendo aqui, não tinha nem matado os caras, meu Deus do céu, fui lá na base levar o loot, vim com a conta do Rus, com a conta do Alpha, é, e vim de carro, né, tropa, vim com as duas contas pra poder encher o loot, as duas, a bag das duas contas de loot, E eu esqueci, né, tropa, que tinha deixado os portas novos aqui online, nem as camas tinha quebrado ainda, né, demorei acho que 5 a 10 minutos pra poder voltar, e quando eu voltei, olha só, o portas novos tava aqui, já dentro da base, pegando o loot, né, a minha sorte, galera, que ele pegou o loot e não levou pra base, né, ele pegou, tava mexendo no loot na, na bag, né, na mochila dos outros, provavelmente deve ser algum iniciante, né, galera, alguém que começou a jogar agora há pouco tempo, Então é isso, tropa, vamos agora, é, terminar de, o, o raid aí, né, galera, que eu terminar, é, de pegar esse loot todo no chão, é, esse loot aqui no chão, é, o ferro não vou pegar não, galera, vou pegar a pedra mesmo, que quando, é, liberar pra poder fazer, upar a base pra ferro, aí sim que eu vou fazer minha base, tá, tropa, que por enquanto eu ainda tô com aquele mesmo jarvãozinho, desde o começo do servidor, galera, é isso mesmo, o jarvãozinho lá de 4 fundação, né, 2x2, então é isso, só pra gente vai, é, começar a quebrar todo o loot que agora, vamos, é, upar a base, então, procurar o gabinete, né, galera, até agora não achei o gabinete ainda, já, quase praticamente, atravessei a base do lado pro outro, e nada de achar o gabinete ainda, né, tropa, mas, enfim, agora é a hora, a gente vai, ó, roupa de ferro não tem, só roupa de osso, nada que preste aqui, galera, vamos ver aqui, deve ter seringa, se tiver seringa, eu vou levar pra base, né, tropa, seringa eu preciso, só bandagem, não é possível, ah, não, tem seringa, boa, seringa, beleza, Bom, galera, esse loot aqui, tropa, eu vou triturar ele praticamente todo, né, não vou, vou esperar, na verdade, né, liberar pra poder upar a base pra ferro, que daí eu já vou triturar as coisas e pegar steel, né, tropa, então eu vou triturar todas essas coisas aqui, vou tentar pegar o máximo de loot que puder, loot que só dá ferro, essas coisas, sim, galera, não vou pegar muito não, porque pra mim não compensa, galera, tem muito loot na base, é, apesar de ser um jarvãozinho 2x2, galera, tem mais de 50 baúzinhos de madeira lá dentro, não tem mais aonde colocar loot, não tem espaço pra nada, galera, literalmente nada, ó, o plástico nosso que tava aqui, Tá aqui, tá aqui perto da base ainda, não sei se ele tá aqui dentro, ó, a base tem 3, 4 andares, provavelmente que ia ser tudo andar de cama, ou andar de loot, ou andar de forge, né, tropa Então, aparentemente, como vocês podem ver, ia ser uma base grande, né, galera, é porque eu cheguei a tempo, né, mas aparentemente ia ser uma base grande, né, galera, sabe que o gabinete tá aqui, ó, o plástico nosso voltou Não, o gabinete não tá aqui, tropa, o gabinete tá na frente da base, aqui já é o fundo, né, então o gabinete não tá aqui, tropa Bom, galera, eu vou fazer o seguinte, eu vou, eu vou quebrar logo esses baús, é, vou ver se tem pólvora, essas coisas, já coloco pra craftar mais bombas, essas coisas pra gente não perder, né, tropa Até agora não achei o loot de raid ainda, achei só o loot das fortes, né, tropa, como vocês puderam ver, deu pra fazer aí 7k de pólvora ontem É, e hoje a gente vai tentar ver aí, galera, quantas pólvora que a gente vai conseguir, né, o loot de raid deles, né, tropa Lembrando que eu ainda não peguei, ó, aqui, ó, carvão, ó, pólvora, 1.500, beleza, ó, ferro, nossa, muito ferro, tropa, meu Deus, que é muito carvão Opa, hum, olha as pólvora, bem, chegamos no minério de ouro, platinho Agora já não compensa nem entrar mais na base, né, galera, nossa, quantas por causa de pólvora que vai dar, tropa Vamos fazer o seguinte, vou colocar já a bomba pra craftar, porque ali pelo menos se eu morrer eu não perco as pólvora, né, tropa O que que eu vou fazer, é pegar a pólvora, vou jogar uma pedra, sulfura, é Bom, fazer o seguinte, galera, vou colocar a bomba craftar, o gabinete não tá aqui, tropa, eu jurava que o gabinete tava aqui Enfim, não faço ideia de onde pode tá esse gabinete, galera Vamos fazer o seguinte, tropa, vamos colocar a bomba craftar aqui E aí a gente vai terminar de pegar o loot que der pra pegar aqui o máximo Vamos levar, entrar com a outra conta aqui, né, tropa, no caso, a conta do Russo E vamos então, é, começar a levar o loot embora, tá A gente já vai procurar o gabinete, galera, aqui eu vou mostrar pra vocês a dica É, de como você vai saber exatamente qual a fundação, onde tá o gabinete, tá, tropa Lembrando que se a base for, por exemplo, aqui, é, de 3, 4 andares Se for de andar, galera, não tem como você saber qual andar, tá, pelo menos se tem, eu não sei, eu não sei como que faz, tá bom Mas tem como você saber até exatamente qual a fundação que tá, beleza Eu acredito que o gabinete esteja aqui, galera, porque como eu falei pra vocês, o gabinete tá na frente da base, tá Como eu ridei aqui pra frente tudo, não caiu nada, então eu vou ridear ali pra ver se o gabinete tá ali, tá bom Mas eu vou levar esse loot aqui embora, galera, porque eu tô com muito loot aqui Eu vou, na verdade, vou dar a liberação ali fora É, e vou voltar com a conta do Russo Enquanto isso, a conta do Russo vai levando o loot embora pra base Eu vou deixar ela correndo sozinha E aí, enquanto isso, eu termino de procurar o gabinete aqui, galera, pra mostrar pra vocês, beleza Então eu vou levar aqui o loot aqui escondido pra poder a conta do Russo pegar E aí a gente já volta aqui pra poder uipar a base, tá bom Já levei uma viagem pra, duas viagens, na verdade, de luxo pra base Ó, vocês podem ver que tem 10 caras de ferro queimando aqui, tropa Vocês podem ver, galera, que eu já levei aqui, é, é, o luxo pra base, né, tropa Então eu voltei aqui pra gente uipar a base, né, galera Agora aqui, como que nós vamos saber aonde tá o gabinete Bom, galera, eu sei aonde que tá o gabinete Eu sei que o gabinete tá na frente da base Porém, em qual local, ó, qual fundação, aonde que tá exatamente esse gabinete Bom, galera, você vai pegar fundação por fundação Olha só o que isso vai fazer Pronto, aqui deu pra colocar a fogueirinha Agora você vai na outra fundação Ó, tá vendo a distância que ficou uma fogueirinha da outra Agora você vai pegar aqui a outra fundação E vai trazer a fogueirinha do lado, ó Tem que fazer isso com muito cuidado, galera Pra você fazer certinho, tá bom Pronto, ó, tá vendo que aqui, ó Essa fogueirinha ficou mais longe que a outra Então o gabinete tá perto dessa fundação aqui, né Agora vamos colocar a outra aqui do lado, galera Pra vocês terem uma noção Ó, aqui eu não consigo, tá vendo Tá na mesma distância da outra Por que que eu não consigo? Porque o gabinete tá mais perto Olha só, tá vendo que essa aqui Ela ficou mais longe do que todas as outras Então eu sei, galera, que o gabinete Tá exatamente naquela fundação Por quê? Porque aquela ficou mais perto Essa ficou mais longe E essa outra ficou mais longe do que as outras Vocês podem ver que agora ela vai voltar A ficar perto de novo Vocês podem ver, galera Que ela vai fazer tipo uma vírgula, tá E no ponto mais alto dessa vírgula É o ponto, a fundação, onde tá o gabinete Tá bom? Então eu vou fazer mais uma aqui pra vocês entenderem certinho o que eu tô falando Ó, aqui já ficou mais perto de novo, ó Tá vendo? Aqui, galera, vocês tão vendo que faz tipo uma vírgula, ó Olha exatamente aqui, galera Tá vendo que ela faz tipo uma vírgula, tá vendo? Então é porque aqui é o ponto mais alto Ou seja, o gabinete tá exatamente nessa fundação Tá bom? Então tem como você saber qual a fundação que tá exatamente o gabinete Então eu sei que o gabinete tá aqui, galera Debaixo dessa fundação ali, ó É, no caso, nessa parede Como não tá lá pra cima Porque eu já olhei tudo Já raidei tudo pra lá Então eu sei que o gabinete tá aqui, galera Então é isso que a gente vai fazer agora Vamos raidar essa parede Com certeza o gabinete tá ali, tá bom? Tá bugado na parede Olha lá, ó Foi o que eu falei pra vocês, galera Tá vendo? Então tem como sim você saber exatamente qual a fundação que tá o gabinete Você pode ver que tá metade dele pra fora Da... Da parede, né? Por quê? No caso do Teto, né? Por quê? Porque tá assim, galera Porque o cara bugou o gabinete na parede, tá? Que daí você não precisa quebrar a parede pra poder acessar o gabinete, tá? Você coloca lá bem pertinho Aí você quebra a parede E coloca aí o gabinete Entre uma fundação e outra, galera E depois você vira o gabinete E aí você consegue acessar Ele fica bugado, né? Na parede E aí conforme Se você for o dono do gabinete Se tiver permissão Você consegue acessar o gabinete atrás da parede, tá? Sem precisar de quebrar E o inimigo que for raidar não vê o gabinete, tá, galera? Assim como você buga o gabinete no roof, tá? Que fica aquele negócio assim pra fora E aí você consegue acessar o gabinete atrás do roof Ali é da mesma forma, tá bom? Peraí, galera Agora vamos só terminar de pegar o loot aqui Que ficou pra trás Loot de ferro Essas coisas Tem quase... Nossa, mais de 10k de ferro, galera Só aqui Vamos começar a ir pra base Então, drop O loot a gente já levou tudo pra base Deu um baú de chip, galera Vocês têm uma noção Do quanto Da quantidade de loot Que esses caras juntam, drop Então, o que que acontece? Quando dá pra você O pra base pra terceira A terceira É... A terceira etapa Da mesa, galera Você consegue aprender No caso, a fórmula da C4 Você não precisa procurar C4 pra você aprender a fórmula Aqui você... Nas mesas, galera Na própria mesa Tem todas as fórmulas Praticamente do jogo, tá bom? Então, os caras juntam Muito loot Muito chip Muita pólvora Muito explosivo Então, galera Quando libera Quando eles conseguem a fórmula da C4 Eles colocam tudo pra craftar C4 Ou, no caso, a charrox Coloca tudo pra craftar rox, tá bom? Então, galera Vamos levar esse gabinete pra fora Que agora Vamos começar a ir pra base E se você não for inscrito no canal Bem, já se inscreve Deixa o seu like, tá bom? Se você não entendeu, galera Como que usa exatamente Essa fogueirinha aqui Só deixar o seu comentário Aí no vídeo Que eu vou ter o prazer De responder você, tá bom? É... Bom, galera Essa semana agora Eu tô muito com rir, tá? Galera Como vocês sabem Eu sou piloto de avião, galera Eu tô muito com rir Dessa semana Muito serviço, tá bom? Mas em breve, galera Eu vou voltar a jogar de novo Voltando a jogar um servidor novo E, galera Assim como eu falei pra vocês Se tiver algum servidor Se você tiver em algum servidor E quiser que o Alpha Entra pra poder te ajudar É só você deixar no comentário Que você quer que o Alpha Entra, tá bom? É... Então, galera Eu vou ter o prazer De responder você E vou entrar no seu servidor Vou jogar com você um pouco Tá bom? Lembrando que eu não vou Poder jogar do começo Ao fim do servidor Porque assim eu não consigo Jogar com todo mundo, tá? Tropa A gente tem bastante fãs Então, galera Jogando um pouco com cada um A gente consegue jogar Com todo mundo, tá? E lembrando, bem Se você não for inscrito no canal Se inscreve Deixe o seu like Se de Cristo Porque, bem Isso vai ajudar bastante o Alpha, bem Então já estamos chegando, hein, galera Na marca dos 40k, né, tropa Logo, logo estamos aí Na marca dos 50k, bem Então é isso, galera Se inscreve no canal, bem E não esquece, bem Deixe o seu comentário Deixe o seu like E amanhã tem mais raid, viu, bem Amanhã tem mais raid Ó, a base do Platinosa Virou a farela O Platino Virou a farelinha A base do Platinosa E agora o Baianinho vai comer É, farofa, né Com Na praia É, agora o Platinosa Vai dormir na praia E vai, quer dizer Vai acordar na praia, né, bem Aquele barulhinho insano, né, tropa Que dá aquela dor no coração E comendo uma farofinha De onde vem essa farofinha, bem É isso mesmo Da base dele Então é isso, tropa Valeu Tchau, obrigado Fui